Gente, boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente encerra mais essa edição do curso de formação jurídica, do terceiro curso de formação jurídica para o ensino médio. Antes de começar a apresentação dos trabalhos, eu gostaria de falar algumas palavrinhas, né, em agradecimento. Eu fiz, escrevi algumas coisinhas. Bom, satisfação é a palavra que resume meu sentimento em relação a esta edição do terceiro curso de formação jurídica para o ensino médio. Essa foi a minha primeira experiência coordenando o curso e creio que posso afirmar que obtive sucesso nesse evento. Frize-se que essa façanha não é só minha, mas de toda a equipe do UDP, desde o pessoal da secretaria, da comunicação, tecnologia, coordenação, até os professores, tem o professor João ali atrás, que acabou de chegar, e alunos que se empenharam em realizar também esse curso. É certo que enfrentamos algumas dificuldades, principalmente na organização inicial do curso. Porém, procede que não fomos, também procede que não fomos perfeitos e que ainda há muito a melhorar nas próximas edições. Porém, a receptividade que eu obtive, ou ao menos espero que tenha obtido de vocês, é o bastante para comprovar que o objetivo do curso foi alcançado. Eu louvo o UDP pela iniciativa de criação desse curso, pois além de sua importância como instrumento de introdução à vida jurídica, também revela-se um mecanismo de debate de temas pertinentes a todos os cidadãos formadores do nosso Estado Democrático de Direito. Tenho convicção que as aulas ministradas aqui muito acrescentaram para a vida acadêmica e pessoal de vocês, ainda que não sigam a carreira jurídica. Também creio que suas convicções de cidadania hoje são diferentes daquelas ao início do curso. Eu espero que sejam um pouco mais elaboradas, um pouco mais aprofundadas. Muito obrigada a todos, em especial a professora Marilda, a professora Janete, ao professor Flávio Dino e a professora Júlia. Muito obrigada e vocês querem fazer sorteio dos grupos iniciais? Ou vocês preferem se voluntariar? Quem é o grupo mais organizado? Levanta a mão. Então, eu vou pegar aqui aleatoriamente, pelo nome dos grupos que vocês me deram. Então, o grupo da Amanda Moraes e Ana Carolina Magalhães e outros. Então, Giovanni Prado, Maria Gabriela... Então, está ótimo. Tendo em vista que teremos um novo grupo formado por outros grupos, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês. Então, o grupo da Letícia Nery, Alessandra Silva... Não, então vem logo. Vem logo. Então, o grupo da Letícia Nery, Alessandra Silva... Então, o grupo da Letícia Nery, Alessandra Silva... Tchau, 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 tchau. Alô, alô. Oi, alguém? Gente, boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar o nosso trabalho é sobre democracia. Bom, a democracia vem da palavra grega demos, que significa povo. Numa democracia, existem vários tipos de governos que usam a democracia, mas são todos diferentes. Numa democracia, o povo é que detém o poder sobre o legislativo e o executivo. Algumas características gerais da democracia. O governo é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou através de seus representantes livremente eleitos. Numa democracia, a democracia se baseia nos princípios do governo, da maioria, associado aos direitos individuais e das minorias. respeitam a vontade da maioria, contudo, protegem os direitos fundamentais dos indivíduos. E, numa democracia, existem eleições livres, justas, abertas a todos os cidadãos, onde não podem se esconder atrás de fachadas uma ditadura ou um partido único, representando uma competição pela escolha do povo. Bom, eu vou falar sobre algumas formas de democracia. A democracia direta, como o próprio nome já diz, é a democracia em que o povo atua diretamente nas escolhas políticas administrativas de sua cidade, estado ou país. não existem representantes como deputados, senadores e vereadores. Vocês podem perceber que essa forma não é muito viável atualmente, porque as cidades, os países cresceram muito, a população é muito grande. Então, a cada decisão que for tomada, se a gente for consultar toda a população, as decisões vão demorar muito para serem tomadas. Um exemplo de democracia direta existiu na cidade de Atenas, antigamente, e apesar da população da cidade de Atenas ser grande, essa forma de democracia direta era viável, porque poucos lá eram considerados cidadãos. Por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros, não eram considerados cidadãos. Então, eles conseguiam utilizar esse tipo de forma de democracia. A democracia que, hoje em dia, se aproxima mais da democracia direta, é a democracia semidireta, em que existe a eleição de representantes, mas o povo é muito consultado nas decisões políticas e administrativas. Essa participação do povo acontece através de plebiscitos, que é uma consulta prévia que se faz à coletividade, a fim de que essa se manifeste a respeito de sua conveniência ou não. O plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta depois, que a decisão já foi tomada pelos representantes, para ver se a população apoia essa decisão ou não. E existe também a iniciativa popular, que é quando um número preciso de cidadãos exigem a formação de uma lei e eles exigem que essa lei seja feita pelos deputados. Essa é a iniciativa popular. E a outra forma de democracia, que é a mais comum atualmente, é a democracia representativa, que o povo também participa, só que participa através do voto, elegendo seus representantes, que tomam decisões em nome daqueles que o elegeram. Essa forma também é chamada de democracia indireta. Bom, vou falar sobre a democracia na Grécia Antiga. A democracia surge na cidade de Atenas, quando Clistens propõe algumas mudanças em relação à política atual da época, né? E aí, a democracia é um sistema político, surgiu na época com uma alternativa à tirania. As propostas que Clistens teve na época era que cada cidadão teria um voto nas assembleias regulares relacionadas a assuntos públicos. Aí surge a BULÉ, que é um conselho formado com 500 membros. Cada cidadão podia participar na BULÉ duas vezes na sua vida, que era onde as decisões eram tomadas. A BULÉ era o pilar do regime. Ao contrário dos sistemas democráticos atuais, na época não existiam partidos políticos organizados. Então, como a democracia surgiu como alternativa à tirania, ela deveria permitir que todos participassem. Contudo, nem todos podiam participar. Essa democracia antiga era bem limitada. Somente os homens maiores de 30 anos, gregos, natos, livres, podiam participar. Ficavam excluídos os jovens, as crianças, as mulheres, os estrangeiros. Então, o voto era masculino para homens livres, maiores de 30 anos e gregos natos. Como ocorreu o processo de democratização aqui no Brasil? Com a proclamação da República, inicia-se o período chamado República Velha. Esse período, ele teve uma grande estabilidade. Essa estabilidade foi por conta do grande poder das oligarquias e dos coronéis. Nessa época, teve o chamado voto de cabresto, em que o coronel influenciava nas decisões do povo, por causa do seu grande poder político. Beleza. Também teve a política do café com leite, em que o governo do país era, ora governado por um governador de Minas Gerais, ora era governado por um governador de São Paulo. Isso se deve em função ao poder que eles tinham, já que o Brasil era um país agrário, e São Paulo era a maior província de produtora de café e Minas Gerais de leite. Com a quebra da Bolsa de Nova York, os cafeicultores perderam seu poder. E com isso, com o golpe de Getúlio Vargas, ele entra na presidência do Brasil. A primeira coisa que ele fez, ele fez a dissolução, ele pôs a dissolução da Constituição de 1891. Em 1934, criou-se uma nova Constituição. Aí, como teve um fator bastante relevante, que dava direito a todos os cidadãos maiores de 21 anos, inclusive mulheres, ao voto, e esse voto seria secreto. Já com o apoio que ele já tinha conquistado durante esse período, ele conseguiu que os deputados fizessem uma eleição indireta. Enfim, aí ocorreu o Estado Novo, o período chamado Estado Novo. Esse período de Estado Novo, ele tinha como característica o anticomunismo e características ditadoriais. Getúlio Vargas, ele fechou o parlamento, ele baniu partidos e otorgou a Constituição, que foi chamada, essa Constituição foi chamada de Polaca. Enfim, ele ganhou muito prestígio, ele ganhou muito apoio da classe trabalhadora, já que ele criou a CLT, que deu muito direito a eles. Como a jornada de trabalho, direito a férias, o salário mínimo, e direito até a carteira de trabalho. O governo Vargas durou 15 anos, mas com a resolução do final da Segunda Guerra, com a perda das ideologias nazifascistas, já que Vargas seguiam essas ideologias, o seu governo entrou em crise, e no que ocorreu o fim do Estado Novo. Após o fim do Estado Novo, a população estava exercendo uma grande pressão para que as eleições voltassem a ser diretas. uma nova Assembleia Constituinte foi instaurada para criar uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela estabeleceu que as próximas eleições seriam diretas. O próximo presidente eleito foi o general Dutra, que ainda adotava algumas medidas antidemocráticas, mesmo a Constituição sendo mais democrática que a anterior. Entre essas medidas antidemocráticas, podemos citar a repressão à greve e intervenção nos sindicatos. Em 1950, uma nova eleição ganhou o Espaço Político Nacional. Vargas se candidatou novamente e foi eleito, dessa vez, diretamente pelo povo. E caiu nas graças da população. Vargas permanece até 1954, quando diz que ele se suicidou, mas essa história ainda é muito controversa. alguns dizem que ele foi assassinado. Após o governo de Vargas, Juscelino Kubitschek é eleito presidente, com voto direto, e exerce mandato até 1960. O próximo presidente foi Jânio Quadros, que seria o último eleito antes da ditadura militar. Jânio Quadros, ele praticamente não governou, devido à sua morte, e, com isso, o vice, João Goulart, assumiu o poder. No governo de João Goulart, nós tivemos um plebiscito, no qual a população iria escolher, entre o presidencialismo e o parlamentarismo, vencendo o presidencialismo. Essa democracia, ela duraria pouco tempo, devido à Revolução Militar, de 1964. A Revolução, essa Revolução instaurou o regime militar, em que o poder executivo era monopolizado pelos generais militares, e o poder legislativo e judiciário era subordinado a eles. Essa época foi, que é muito conhecida a população, foi a época da repressão, da repressão dos direitos, das torturas, sequestros, assassinatos, e por aí vai. A primeira fase da ditadura militar ainda tinha alguns resquícios de ordem constitucional. A segunda fase, ela ocorreu após o ato institucional 5, que levou ao extremo a repressão aos direitos. A terceira fase já foi de um declínio da ditadura, porque a oposição estava exercendo uma contra-ofensiva. Pela primeira vez, a grande massa da população, ela lutou uma certa consciência democrática. E um exemplo disso, ela se organizou, um exemplo disso são as diretas já, que a população saiu às ruas exigindo a volta da votação direta. O deputado Dante de Oliveira, em 1984, ele apresentou uma emenda constitucional. Essa emenda... dizia que o voto e o direto voltaria à pauta política. Mas essa emenda foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Em 1985, um candidato da oposição, que era democrática, foi eleito, que foi Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele teve como adversário Paulo Maluf, mas foi substituído pelo vice, José Sarney, após a sua morte. Após o governo de José Sarney, nós tivemos o governo Collor, em que aconteceu as primeiras eleições diretas, desde 1960. Collor venceu Luiz Inácio Lula da Silva e prometeu acabar com a inflação e modernizar o Brasil. O irmão do presidente Collor, Pedro Collor, ele denunciou o presidente por corrupção e tráfico de influência. Após isso, foi instalado um inquérito contra Collor. E Collor, ele foi à mídia rechaçando essas acusações. Com isso, pedindo apoio de muitas áreas da população. Políticos, artistas, músicos, e alguns admiradores, eles apoiaram Collor, mas isso não duraria muito tempo, porque a União Nacional dos Estudantes, a UNE, ela foi às ruas e exigiu o impeachment do presidente. Para muitos historiadores, essa ação da União dos Estudantes, que fez com que a reputação de Collor caísse em declínio total. E com isso, isso fez avançar os inquéritos e a CPI, que estava investigando o caso. O processo de impeachment foi aprovado com maioria absoluta e, mais uma vez, a população influenciou diretamente na democracia do povo. Após o governo Collor, nós tivemos o vice Itamar Franco assumindo interinamente até o fim do mandato. Após isso, tivemos o governo de Fernando Henrique, que foi eleito diretamente. E após o governo de Fernando Henrique, tivemos um momento histórico em que, pela primeira vez, um sindicalista representante dos trabalhadores foi eleito. Esse foi Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou falar sobre o direito ao voto e suas mudanças durante os séculos. Que, no passado, diversos grupos foram excluídos de votar. E, em alguns lugares, foi abertamente, ou seja, estava incituo nas leis, que algumas pessoas eram excluídas do poder ao voto e outras não eram tão claramente descritos. E a obrigatoriedade do voto, ela começou na Grécia Antiga, quando o legislador Salum fez uma lei dizendo que as pessoas tinham que escolher um partido. Em muitas democracias, o direito do voto é garantido, sem exclusão de sexo, raça e classe, né? Mas o direito ainda não é universal, porque a gente ainda tem uma idade, uma certa idade, para começar a votar. Bom, assim como nos demais sistemas, na democracia nós também temos falhas, alguns problemas. E, antigamente, o principal era o problema de como integrar aqueles grupos menos desfavorecidos historicamente. E, hoje, é meio contraditório, porque tivemos a intensificação do processo de globalização e, com esse processo, aumentou o distanciamento, não só dos países, mas como dos indivíduos. E destacou mais ainda a individualização, que, de uma forma abusiva, trouxe a descriminalização de alguns grupos da sociedade e, com isso, a desintegração dos grupos desfavorecidos. A República Federativa do Brasil, como previsto no capítulo do artigo 1º, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Isso faz com que pensemos que a democracia não tem limites dentro da esfera estatal. Porque, já que é um Estado Democrático, então vamos falar, ah, vamos decidir tudo democraticamente e podemos tudo. Não. Por ser um Estado Democrático de Direito, você subentende-se que o poder emana do povo e é dividido no poder legislativo, judiciário e executivo. Vale lembrar que o mesmo artigo que decreta o Brasil como Estado Democrático de Direito também estabelece os fundamentos para esse Estado, para esse tipo de governo. São eles a cidadania, a soberania, os valores sociais do trabalho da livre licitativa, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana. E, logo por serem fundamentos, subentende-se que são pressupostos para a existência do dito Estado Democrático de Direito. Ou seja, mesmo que por uma apelação popular ou por uma escolha popular que queira privar alguém dos seus direitos fundamentais, ou seja, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, direitos estes também garantidos no artigo 5º da Constituição e também referentes ao inciso 3º do artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana, que é um princípio infraconstitucional que foi abordado pelo Constituinte na Constituição de 1988, não se pode simplesmente ignorá-los. Fica claro que a importância desses fundamentos, eles norteiam o governo democrático. As decisões públicas devem ser, sim, levadas em consideração. A democracia é um valor muito importante, porém não é um valor absoluto. cabe, portanto, ao legislador ou ao jurisdicionado, em caso de apelação popular, analisar os casos e as medidas a serem tomadas sempre de acordo com a Carta Magna. Afinal, a Constituição é a nossa lei maior. Muito obrigada, Grupo 1. Agora, dando continuidade, algum outro grupo se voluntaria? Então, podem vir. Obrigada. 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 O slide. O que vocês vão usar para mim? Aqui, vai ficar desse lado aqui. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Renata, ela é a Alessandra. A gente resolveu falar sobre cidadania do trabalho, expandindo um pouco o escopo do tema também para a parte internacional do direito do trabalho. Mas antes de começar, a gente vai passar alguns vídeos, que na verdade foi a Alessandra que fez com uma outra colega que não faz parte da nossa turma, que elas entrevistaram algumas pessoas aleatórias na rua, perguntando o que elas achavam que seria cidadania e cidadania no trabalho, certo? Então, depois a gente continua. Prestem atenção, por favor. Eu disse, o áudio ficou um pouquinho ruim e a qualidade do vídeo também não é boa, mas só para a gente ver como que as pessoas reconhecem a cidadania em diferentes tipos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o próximo domândalo pelo Filsen. Se a gente tem uma missão de desespero, o que já está a gente tem? E o que eu já está a gente tem? O que eu já estava a gente tem? E o que eu fiz? Olha só. O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou ficar com a gente. O que é isso? Eu acho que é isso. de cidadania, o que é o senhor político? O que é o senhor político? Cidadania é o coelho da... Quais o âmbito da arquitetura? Entende? A gente tem um... Onde é o teu conceito? Que é quando você tem os seus direitos, anteriores, o seu trabalho, o objetivo. De onde eu vim? Não! Não! O direito é... A gente não gosta de não, né? Vai ficar. É... É... Eu acho que todas as coisas não é uma falha, mas até hoje eu não não tive nenhum problema de ser construído aqui nessas redes. a gente tem que ter respeitado e tem que ir com os horários, o que a gente pudesse ver. Tem que cumprir os nossos horários e eles estão até onde a gente está. Até onde eu sei que eu não tenho o... o dever deles. É... 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 O que é que ele gosta de fazer? E vai até o outro lado. E vai até o outro lado. E vai até o outro lado. Tá. Então, cidadania e trabalho foi o tópico da última aula, se eu me recordo bem. Então, fazendo, para ver se vocês lembram um pouquinho, direito do trabalho seriam aqueles conjuntos de normas jurídicas que regem as relações entre empregadores e empregados. Fazendo uma apanhada histórica breve, o trabalho é lembrado em tempos imemoriais. Desde a antiguidade, nós temos marcas de como as pessoas já lidavam com o trabalho. Por exemplo, no Código de Amurabi temos citações ao trabalho, na Bíblia temos citações ao trabalho. Adam Smith já falava que o trabalho era fator da produção. Então, temos que o trabalho e as relações, elas já são, estamos em tempos que elas já estão bem desenvolvidas e cada vez mais, enfim, fomentando esse progresso. O trabalho, ele pode ser basicamente entendido, direito do trabalho, em quatro ramos. O ramo individual, do direito do trabalho individual, o coletivo, o público e o internacional. Entendendo um pouco da evolução disso, no início, como as relações ainda, ali no pós-revolução industrial, estavam ainda no início, se tratava mais do direito do trabalho de forma individual, na pessoa física junto ao empregador. Mas a partir do momento que as relações de trabalho começaram a se intensificar, e que o empregador se via muito inferior em relação ao poder do capital, ao poder do empregador, o empregado resolveu se unir com os demais e começaram a se falar do direito coletivo do trabalho, que é relacionado às formas de união como sindicatos e outras uniões que reúnem as classes para que elas possam ter mais poder diante da superioridade do capital. Ainda mais nessa evolução, tem a parte do direito do trabalho público, que lida com o serviço público, a relação ao serviço público com o empregado. E, conforme foi evoluindo ainda mais, as relações foram se expandindo, a globalização foi se fomentando, se começou a se desenvolver o direito internacional do trabalho, que foi, vamos dizer, oficializado com a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes. 1919 foi o início oficial, mas desde muito antes já se falava disso. Principalmente os socialistas utópicos, como Owens, Robert Owens, e também Maxi Angels, na Primeira Internacional, eles já falavam de como seria uma regulação internacional do trabalho. Então, com a OIT se deu a organização oficial, que regula os princípios básicos das relações de trabalho, e a OIT vem dando conselhos, enfim, estabelecendo princípios básicos. Apesar de haver uma grande discrepância entre as relações de trabalho no mundo inteiro, a OIT dá os princípios básicos que direcionam as relações de trabalho. Você quer falar um pouco? Não, é melhor você falar. Depois a gente vai passar um pouco para as diferenças das relações de trabalho nos diversos países. Mas, agora a Lei vai falar sobre um pouco da parte do Brasil mesmo. Então, na nossa Constituição, o trabalho... A Constituição prevê no artigo 6º, ela diz considerar alguns direitos sociais em relação ao trabalho. Então, todo cidadão brasileiro tem direito a trabalhar, tem direito a escolher o seu trabalho, e as condições educativas e as estatais do trabalho. Bem como dentro desse trabalho, ele deve ser protegido pelo que ele tem boas condições de trabalhar. Então, uma vez, como a Ria falou, estava todo mundo conturbado, foram existindo diversas revoltas, os trabalhadores viam que eles deveriam ser protegidos, que é a condição do poder de continuar. E, na época de Getúlio, quem criou essa conjuntura no Brasil foi Getúlio Vares, que criou a CLT, a Constituição da Saúde de Maristas, e nós vamos comentar um pouco os principais pontos dela. Um deles é de educação profissional. Todo cidadão brasileiro tem direito a uma carteira de trabalho, que vai... onde vai ser previsto todos os seus direitos. Onde vai ser previsto todos os seus direitos? Tá, só para lembrar, a OIT, ela surgiu com os princípios básicos, e eles são pautados em quatro alicerces, que são, primeiro, a não discriminação no trabalho, segundo, a não existência do trabalho forçado, obrigatório compulsório, a liberdade de associação, por exemplo, nos sindicatos, e a não existência do trabalho infantil. Então, foram esses quatro princípios que se tornaram justamente o alicerce para que a OIT fosse criada e direcionasse todos os outros países. São 183 países membros da OIT, que é uma organização especializada da ONU, e são, principalmente, baseadas nesses. E, também, a OIT, como uma organização internacional, ela surgiu por três razões principais. A razão humanística, aliás, humanitária, perdão, porque as condições de trabalho já estavam ficando impraticáveis, as razões políticas, por causa da instabilidade que estava havendo nos países, justamente pela falta de regulação internacional, e por motivos econômicos também, porque, com o aumento dos números das empresas multinacionais, ficaria complicado se continuasse toda essa discrepância entre as leis das relações trabalhísticas no mundo inteiro. Falando um pouco das diferenças das leis de trabalho no mundo. Por exemplo, no Brasil, a lei falou que a gente tem a CLT. Mas, nos Estados Unidos, eles são regulados, tanto por leis federais, como por leis estaduais. Muitos falam que as leis trabalhísticas nos Estados Unidos são muito duras, muito severas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos não há licença maternidade. Os Estados Unidos é um dos cinco países das 183 nações da OIT onde não há licença maternidade. Justamente porque eles argumentam que o princípio seria de igualdade entre os gêneros. Então, se a mulher e o homem teriam os mesmos direitos, então não haveria por que ter uma licença maternidade. E muitos argumentam que isso também seria necessário no Brasil para que fossem eliminadas as diferenças salariais que existem aqui com as mulheres. Na União Europeia, eles também têm umas direções básicas para todos os países, mas há várias diferenças. Por exemplo, na Alemanha, não existe um único estatuto ou um único código que regulamente tudo. Por exemplo, a CLT. Na Alemanha, são vários estatutos individuais que regulam as relações do país. Na França, eles já têm um código só, que seria o Code de Travail, que seria a principal base deles para as relações trabalhísticas. Na Islândia, a peculiaridade das relações de lá é que eles prezam muito pela igualdade. Então, essa coisa que a gente tem aqui no Brasil de diferença de salários entre mulheres e homens, na Islândia, por exemplo, seria inaceitável. Apesar da Islândia não ser parte da União Europeia, mas eles também são da União Econômica da Europa. Enfim, são várias diferenças também. Na Áustria, todos os trabalhadores são obrigados a fazer parte de câmaras locais de trabalhadores. Na Bélgica, há várias divisões semi-autônomas dentro do país. Então, há uma lei principal, mas as leis são divididas conforme as regiões. Por exemplo, Flandres ou então Bruxelas, elas têm leis um pouco diferentes. Na Finlândia, eles têm leis que são revisadas a cada dois anos. Então, a cada dois anos, existem novas alterações. Enfim, na Espanha, há uma regulamentação muito forte, ao contrário do que acontece no Reino Unido. No Reino Unido, eles são bem, digamos, que liberais. A intervenção do Estado é mínima nas relações de trabalho. No Brasil, o pessoal fala muito que... Assim, há, inclusive, uma reportagem da revista The Economist que fala que as leis de trabalho no Brasil são arcaicas e contraproducentes. Especialmente porque elas são realmente antigas, né? Na época de GV. E porque elas, segundo essa revista, a reportagem dessa revista, com estudo feito por pesquisadores de Harvard, foi dito que essas relações de trabalho no Brasil, elas impedem, elas são onerosas, tanto para os empregadores, tanto para os empregados. Porque elas impõem uma rigidez muito desnecessária. Por exemplo, eles argumentam que os trabalhadores insatisfeitos, eles procuram fazer, enfim, dar motivos para serem demitidos em vez deles mesmos pedirem a demissão. E também os empregados, eles não veem muita vantagem em capacitar os seus funcionários porque eles não veem isso como um potencial retorno no futuro. Isso em função da lei. Mas isso é um aspecto, né? É um ponto de vista. Existem outros que falam que a lei... É porque essa lei realmente tem... São mais de 900 artigos e tem um autor que fala que esses 900 artigos são simplesmente códigos de trabalhadores que foram simplesmente retirados do Código Trabalhador Fascista, de Mussolini, na época, no início do século XX. Então, você quer falar agora? Então, entrando um pouquinho mais na CLT, com relação à duração de trabalho. A CLT prevê oito horas no mínimo limite por dia. Isso dá 44 horas semanais. Passou desse prazo de 44 horas semanais, você passa a receber por hora extra. E também prevê que, caso essa hora extra seja feita durante a noite, você vai receber 20% a mais do que você receberia no tempo diurno. Muito bem. Ah, só uma coisa. A CLT não vale para, por exemplo, as Forças Armadas. Então, não é aplicada a todos os trabalhos. As Forças Armadas têm uma legislação específica. Então, por exemplo, não sei se você conhece algum militar, mas neles, ele não importa se ele faça hora extra ou não, ele não vai receber a mais, entre outras especificações. Aqui tem um quadro geral de como funciona a jornada de trabalho semanal em alguns países pesquisados pela OIT. Como que a gente pode ver? 36 horas semanais na Austrália, pegando Israel, a gente já vê em 1935.9 horas semanais. Falando um pouco das diferenças também das relações dos direitos, enfim. Alguns países, como eu já disse, a maioria dos países tem licença maternidade, direito às horas extras, e outros não têm. Então, nessa tabela, a gente pode perceber, por exemplo, o número de, a maioria dos países, a licença, o auxílio doença, é de mais de, tem um limite de, pode ser de até 31 semanas, em outros é menos. A porcentagem do salário pago, também, quando você está doente, varia de país para país. Então, a gente vê que essa severidade, austeridade, depende muito do país. do país. Outro aspecto é o salário mínimo. O salário mínimo foi criado para satisfazer alimentação, vestuária, higiene e transporte. E, quando a QSLT foi criada, foi previsto que ele varia, ele deveria variar de região para região. Porque, por exemplo, você pega o custo de vida em Brasília, diferente do custo de vida em São Paulo, que é muito diferente do custo de vida no Nordeste. Então, no início, foi previsto essa variação do salário. Hoje, essa lei foi revogada, e não tem mais a variação, ele é fixo. E, como nós podemos perceber, ele também não satisfaz as necessidades básicas do indivíduo. Também tem a questão do salário mínimo no mundo. Os Estados Unidos têm salário mínimo, mas também muitos argumentam que isso foi algo ruim para os Estados Unidos, porque, quando os empregadores se viram obrigados a pagar o salário mínimo, eles começaram a substituir o trabalho do homem pelo de máquinas. Por exemplo, nos postos de gasolina nos Estados Unidos, não há frentista, só há simplesmente você, você pega a máquina, você simplesmente, não há mais essa relação. Então, foi logo depois que instituíram o salário mínimo que começou justamente, inclusive, alguns falam que o desemprego aumentou muito depois disso. Férias. Todo trabalhador tem direito a férias a partir de um período de um ano, todo trabalhador tem direito de retirar um tanto de férias durante o ano e ser remunerado durante esse período. Também a diferença de alguns países, alguns países há mais tempo de férias do que os outros, isso é razoável também. Condição de trabalho. A CLT, ela prevê diversas condições a que o trabalhador pode ser submetido. ele não pode ser exposto a nenhum agente nocivo e se for, ele deve ter seguro-saúde para caso ele venha a ser danoso, danificado, para caso ele venha a ser prejudicado prejudicado pelas condições de trabalho. E toda pessoa deve ser habilitada a mexer com aquilo que ela está fazendo, porque você não pode pegar uma pessoa inexperiente para mexer com uma máquina e ela, sim, se machucar por causa disso. Mas isso aplica para o mundo. Todo trabalhador tem direito a se reunir em sindicatos e pedir pelos seus direitos. E com relação ainda ao trabalho das mulheres, ainda você vê a diferença do tratamento de gênero. As mulheres hoje ganham, a maioria das mulheres ganha 54% a menos do que os homens trabalhando no mesmo período e na mesma função que eles. Então ainda se vê muito racismo, racismo é bom, preconceito, preconceito nesse aspecto trabalhista. e a licença maternidade e a paternidade. A mulher tira a licença de maternidade quatro semanas antes e oito semanas depois. E o homem tem direito a cinco dias após o nascimento da criança ele tem licença de paternidade no Brasil. Isso varia muito também na questão do âmbito global. Pode passar? Sim. Trabalhador menor. Aí entra o conceito do trabalho infantil. O trabalhador ele tem o trabalho pode ser realizado entre 14 e 16 anos mas só como aprendiz. O menor pode realizar o trabalho como aprendiz. E a partir de 16 anos ele pode ser remunerado por isso. E a gente vê que isso não acontece principalmente regiões como o Nordeste e o Norte do país que são as regiões com maior índice de trabalho infantil você vê crianças de até cinco anos trabalhando. e mesmo isso é a parte negra do trabalho infantil mesmo em televisão a gente vê que bebês e crianças trabalham fora da idade e não há penalização nenhuma com relação a esse fato. O trabalho escravo no Brasil é que tem algumas fotos principalmente Ceará, Maranhão e Pará que são onde você mais encontra o trabalho escravo. Mas como existe hoje o trabalho escravo as pessoas moram numa senzala? Não, não moram. o trabalho escravo ocorre principalmente devido a dívidas a pessoa se vê presa ao seu chefe devido a uma dívida que vai sempre se acumulando e ela não tem direito de sair de onde ela trabalha e não tem direito a condições adequadas então não pensemos como a pessoa vai pro tronco não, não chega a isso mas é nesse aspecto que se pensa em trabalho escravo são condições escravas de trabalho. as coisas no mundo é aquele princípio básico da OIT que é um dos quatro alicerces de que não deve existir trabalho forçado compulsório de nenhuma maneira por mais que haja diferenças culturais não deve existir trabalho compulsório em nenhum lugar do mundo. assédio moral você não pode ser submetido a nenhum tipo de se você o seu chefe está te cantando muito bem você pode denunciá-lo por isso isso não é permitido por lei muitas ou o mesmo você não faz você 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 sente retraído porque você será demitido é um caso também um caso muito frequente a pessoa a pessoa é ameaçada de perder o emprego se ela não fizer tal coisa isso não pode acontecer mesmo humilhação também é considerado um tipo de assédio moral você não pode ser ultrajado em frente aos colegas ou de maneira degradante aqui é só um gráfico da variação de como foi variando o salário mínimo no decorrer dos anos só para ter uma ideia e aqui são classificações de emprego como quantitativo nos serviços que hoje é a área que mais retém trabalhadores os tipos de desemprego pode ser voluntário sazonal conjuntural e estrutural sazonal varia de época você trabalha numa determinada época do ano por um determinado motivo principalmente em áreas rurais isso ocorre e sobre emprego também não é classificado como emprego e não tem remuneração suficiente para satisfazer as condições básicas de vida e só comentando um pouquinho do essa questão de cidadania com o trabalho a gente viu nos vídeos que muitas vezes a pessoa mal consegue definir o que é cidadania então como que a gente pode cobrar do cidadão que ele exerça seus direitos políticos que ele cobre algo dos seus representantes se nem mesmo ele sabe o que ele tem que fazer na sociedade ele não sabe aquele moço que a gente riu porque ele não entendeu direito a pergunta o chaveiro ele não sabia nem que deveria existir cidadania no trabalho dele ele não sabia nem que ele era considerado um cidadão que ele está fazendo aquilo no dia a dia dele era importante para a sociedade como a gente pode cobrar alguma coisa deles como que a gente pode querer uma evolução social sendo que a população não sabe que ela tem direito a isso é a cidadania do trabalho também chamada de cidadania laboral é uma cidadania bem peculiar porque a cidadania não é só esse direito de participação política cidadania também é o direito de você ter um trabalho de ter segurança no trabalho de ter seus direitos respeitados no trabalho de exercer seus deveres no trabalho então só para concluir a tendência realmente é a OIT mesmo diz que a tendência é que as relações de trabalho fiquem cada vez os requerimentos fiquem cada vez mais restritos ou seja a intervenção se minimize até por causa da globalização da intensificação das relações econômicas a tendência é que os direitos eles fiquem realmente num patamar mínimo onde eles possam ficar no Brasil a gente tem uma lei ainda muito protetora ao contrário parecida com a da Suécia Finlândia Suíça e muito diferente do que acontece em países como por exemplo a Mianmar que quase não existe direito aos trabalhadores então basicamente isso antes de concluir eu queria eu como cidadã eu me vejo no dever ou direito de expressar um profundo desapontamento com a situação agora porque por exemplo na primeira apresentação oito colegas estavam aqui na frente e a maioria dos grupos que devem corresponder a sei lá 70% da turma estava conversando muito e atrapalhando muito então inclusive alguns se retiraram então a hipocrisia será quando eles vierem aqui na frente falar de de cidadania ou de respeito igualdade ou liberdade de expressão porque por mais que os grupos estiverem vindo aqui na frente falar a liberdade de expressão foi completamente aniquilada aqui a partir do momento que que a indiferença tomou conta da sala só isso obrigada obrigada ao grupo e eles fizeram um apontamento muito relevante eu inclusive cheguei a levantar pra pedir pra alguns colegas que fizessem um pouco menos de barulho porque realmente a gente tem que respeitar a apresentação dos outros isso faz parte da nossa cidadania né e muito eu gostei muito do trabalho especialmente porque é uma área que eu é a área que eu pesquiso a OIT eu vim já estudar as convenções 138 e 132 sobre trabalho infantil e é eu fico muito feliz que outra pessoa também goste do assunto algum outro grupo se voluntaria vocês aí atrás vocês não querem começar a que a a que Obrigada. Obrigada. Bom, a minha apresentação é sobre o Brasil e qual é a forma de governo a que é adotada, o sistema de governo e como o poder é dividido e exercido em nosso país. Só que primeiro, o que é uma forma de governo? A forma de governo é como se dá a instituição e a transmissão de poder em nosso país, na sociedade, e a forma mais comum de governo que existe é a monarquia república. A monarquia tem características da vitalicidade e da hereditariedade. Se você é o filho primogênito de um rei, quando esse rei vier a falecer, você vai assumir o poder e vai ser vitalício, vai ser para sempre. Já na república isso não existe. O poder não é passado de pai para filho e ele não é vitalício. O representante, ele representa o povo e ele é eleito e ele cumpre um determinado período. Ele não fica o poder por muito, muito tempo. A palavra república, ela vem do latim, ela significa coisa pública. Ainda nesse tema, isso nos leva aos sistemas de governo. Começamos diferenciando o presidencialismo do parlamentarismo. Dentro do presidencialismo, a gente não tem uma relação de dependência. Eles são harmônicos, mas se o executivo quiser criar as suas leis, desculpa, se o legislativo quiser criar as suas leis, ele não precisa da aprovação do executivo, porque eles são independentes, apesar de harmônicos. Já no parlamentarismo, é diferente, tem uma relação de confiança. Por quê? Se o parlamentarismo não confiar no primeiro-ministro, o primeiro-ministro cai. Se o primeiro-ministro não confiar no parlamento, ele vai fazer o quê? Executar novas eleições. Então, a grande diferença entre parlamento e presidência é basicamente essa, relação de confiança. Aqui no Brasil, temos uma presidência, uma república presidencialista. A Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil e tudo tem que respeitar ela. As leis têm que respeitar, nada pode ir contra os decretos, nem nada. E o que caracteriza bem é a pirâmide de Kelsen, onde a Constituição fica no topo e tudo após ela vem abaixo, respeitando. Então, passamos para os três poderes. Vamos primeiro caracterizar cada um deles. Primeiro poder, poder executivo. Ele executa as leis que o poder legislativo fizer. E, por último, o poder judiciário, ele funciona como supervisão da aplicação das leis da maneira mais correta. Bom, essa divisão de poderes, se ela for, esse princípio de divisão de poderes, se for seguido à risca, se nenhum poder puder interferir, exercer o que o outro poder faz, meio que um poder pode acabar extrapolando o que ele deveria fazer, que é prestar um bem para a sociedade. Então, os poderes, eles interpenetram e, como por exemplo, no caso do presidente, se o presidente cometer algum crime na sua função, quem vai julgar ele não é o judiciário, e sim a Câmara dos Deputados, que é do Legislativo. E, por último, a gente volta lá naquela coisa de presidencialismo e parlamento de novo, porque a gente fala assim, ah, o rei ou a rainha, ele serve de fachada, enquanto o primeiro-ministro é o real executor, é quem realmente governa o país. Mas aqui no Brasil, na nossa República Presidencialista, a coisa também tem esse jogo de poder, porque, supondo que a Câmara queira aprovar uma lei, aí vai lá, votaram, aprovaram, manda para o presidente, o presidente não quer, o presidente veta, votou para a Câmara, a Câmara aprova, acabou, a lei vai ser, vai entrar em vigor do mesmo jeito. Então, se o presidente não tiver uma boa parte do poder junto com ele, do partido que apoia, então, isso cai por água abaixo também. E, essa foi a nossa apresentação. A gente agradece a oportunidade e a atenção. Obrigada. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Estejam à vontade. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar. Bom, então, eu já vi algumas pessoas levantando ali, já, para iniciar, já, para iniciar. E aí, galera? Então, o nosso trabalho vai ser sobre o código do consumidor. Esse aí é o consumidor. Ele é um cidadão livre para contratar e cancelar serviços ou, enfim, a hora que ele quiser. Então, aí a gente tem os artigos do código, né? Que assegura o consumidor, porque é aquela história A corta sempre arrebenta, pula o lado mais fraco E nesse caso, é a gente, o consumidor Aí, esses artigos nos informam sobre os direitos de segurança Que é a informação dada pelo fabricante Direito de devolução e ressarcimento A informação, que é quando você contrata um serviço Você tem que saber todas as informações sobre ele Tudo, data de fabricação, modelo Tudo Você deve receber também instruções de uso Para depois, tipo, não dar nenhum problema Também tem aquele negócio da propaganda enganosa A galera não tem o direito de anunciar uma coisa Ou fazer uma propaganda E depois mudar o que foi dito Isso é crime É a proteção contratual que nos permite ter a maior facilidade de leitura Sobre as nossas informações colocadas no contrato Que podem diminuir os nossos direitos No caso de contrato de aderção Isso aí é aquele negócio Tipo, quem faz o contrato Tem que assinar, ler direitinho Para saber o que você pode e não pode fazer Para depois não reclamar E sair perdendo A indenização A indenização é assim Quando você contrata um serviço Ou compra alguma coisa O quebrado Você não gostou Você tem o direito de devolver Caso eles não queiram E você tenha razão Eles têm a obrigação de Devolver o seu dinheiro É isso aí Vocês podem recorrer à justiça Sempre que vocês acharem necessário E a qualidade de serviços públicos Aseguram Que a prestação de serviços públicos De qualidade Assim como o bom atendimento do consumidor Pelos órgãos públicos Ou empresas Concessionárias desse serviço Bom As consequências do consumo exagerado Embora o consumo seja legal Satisfaça muitas das nossas necessidades Principalmente das mulheres Tem muitas consequências Sabe A produção exagerada Para suprir o nosso consumo exagerado Principalmente nos países mais envolvidos Gera sérios imbrógenos Tanto de questão social Quanto de questões ambientais O lixo eletrônico Devido a globalização A modernização Faz com que Novos produtos Sejam gerados Mais rapidamente E tanto E também sejam descartados Mais rapidamente Porque Uma semana saiu Outra semana saiu novo Aí o antiquado Todo mundo joga fora Ou perde muito preço Ninguém quer mais comprar E também gera Lixo Lixo O que a gente não quer mais Joga no lixo E também Muitas vezes a gente não sabe Como descartar O que a gente não quer mais Prejudicando o nosso Meio ambiente Prejudicando o nosso futuro Gerando questões Gerando questões ambientais Que muitas vezes São deixadas de lado Por não serem importantes Ou de não serem Não serem assuntos relevantes Para o governo Porque não traz benefícios Para o governo Para o mundo traz Mas não gera dinheiro Então o governo Muitas vezes não se interessa E Embora Nós descartemos muita coisa Muito rápido E prejudique o meio ambiente Ainda Gera alguns empregos Como catadores de lixo Reciclagem Embora não sejam empregos Muito Assim Muito benéficos Não São dignos Todo empregadinho Mas Não são muito legais Para você fazer Então É basicamente isso E uma coisa Que a gente também pode acrescentar Porque Esse lixo eletrônico Também pode estimular A criatividade Porque Em geral Muitas pessoas Também pegam peças Alguma coisa assim Para fazerem novos Objetos de consumo Para reutilizar Então Cabe a cada um Cada cidadão Saber o que tem que fazer E qual é o benefício Para a sua sociedade Se quer evoluir Ou Deixar Simplesmente Se destruir É o consumismo Em consequência Da globalização Cada vez mais Nós somos obrigados A consumir Porque se torna Um padrão de vida As pessoas passam A ser julgadas Você passa A olhar para aquela pessoa E não Ver o que ela realmente é Por dentro Você passa a julgá-la Pelo que ela está usando Pelo que ela pode comprar Pelo que os pais têm Pelo que os pais dão E nós passamos A julgar o mundo A padronizar o mundo Em quem pode E quem não pode comprar Também outra coisa Que ajuda A estimular o consumismo E também É muito importante Na globalização É a propaganda rápida É aquele negócio De você anunciar Um produto Que muitas vezes É Meio super Para a sociedade Mas porém Traz Um certo prazer E aí Vira moda Todo mundo quer comprar Tipo Iphone Por exemplo Tudo bem que é super legal Eu não tenho um Mas eu queria ter Mas Mas enfim Não é muito necessário Você acessa a internet Mas tudo bem Então E também a compra É bem facilitada Porque atualmente Em todos os lugares Tem internet Tem wi-fi E você pode comprar De quase qualquer lugar Que você esteja Pode fazer Isso gera Tanto benefícios Quanto malefícios Quanto malefícios Apesar de trazer Uma facilidade Para você adquirir Produtos Serviços Ou realizar contratos Também Abre margem Para as atividades Ilícitas Que são muitas vezes Feitas em função De suprir o nosso Exagero Pelo consumismo Então antes de falar As curiosidades Vou falar um pouco Da história Do como surgiu Direito do consumidor Na década de 50 Estavam acontecendo Vários fatos Que Determinaram O processo De rápidas mudanças Tanto política Quanto econômica Uma delas Era a Guerra Fria Com o fim da Guerra Fria Isso estabeleceu O sistema Do capitalismo No mundo todo Aí Visto surgir A sociedade Que era baseada No consumo Que o ser Não importava mais E sim o ter Aí Foi nesse contexto Que Canclini Fez a sua tese Apoiada pelos críticos Da globalização Ele falou que Esse livre comércio De mercadorias Ele tirava O Ele dissolvia O estado-nação E também Mudava As culturas Dos povos Transformando elas Em uma cultura Do efêmero Ou seja Elas eram baseadas No consumo Tudo era o ter Então Essa Esse novo sistema Foi muito apoiado Pela sociedade Começou a ser muito apoiado Por causa que ele começou A demonstrar Que tinha muito 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 Oferecia muito trabalho Muito emprego Muitas oportunidades Então É o cidadão Que queria participar Dessa economia Então o estado Começou a Ter uma nova relação Do estado-nação Com o cidadão Então ele viu que Essa sociedade de consumo Que fazia mover A economia Então teve que Criar um código Para Para conseguir Restabelecer Essas relações De consumo Para ficar mais justo Então Foi criado O direito Do consumidor Para harmonizar Essas relações Ele lida Com os conflitos Do consumo E com a defesa Dos direitos Dos consumidores Aí A gente pode ver Que essas relações Estudição Os princípios Citados acima Passaram a ser regidos Em contratos Privados Passou por poucas Alterações Até hoje Mas tendo a se modificar Cada vez mais Porque o direito Do consumidor É um direito novo Principalmente no Brasil Uma vez que está Diretamente ligado As nossas relações Sociais Que também vem se alterando Cada vez mais Como das inúmeras Consequências Da globalização Tipos de contrato Bem, a gente procurou Ressaltar nesse trabalho Também priorizar Os tipos de contrato Que a gente utiliza Porque é o meio O qual se dá Essa relação Entre consumidor E fornecedor Contrato É possível O ente humano A contratação livre Nós podemos contratar Ou ser contratados O quaisquer um De acordo com o Código Civil Brasileiro Artigo 82 Estabeleceu apenas Três requisitos Ao praticar Este ato jurídico No caso Contratar É necessário Que as partes Tenham pelas Plenas capacidades mentais Ou físicas O objeto Seja listo Ou seja O objeto Deve ser limpo De qualquer ilegalidade E tenha Forma prescrita Não proibida Pela lei A palavra Contrato Vem do latim Ao qual quer dizer Trato com É a manifestação De duas ou mais pessoas Empresas Grupos Ou corporativas Em um objeto Ou coisa Nas palavras De Washington Barros de Monteiro Que foi um professor E mestre Em direito É o acordo De vontades Que tem por fim Criar Modificar Ou extinguir Um direito Talvez não chegaria A extinguir Em nossas Essas capacidades Mas envolver Dar Plenos Direitos E plenas Obrigações As duas Partes E Alpiano Corretamente Afirmou Que o contrato É o mútuo Consenso De duas ou mais Pessoas Sobre o mesmo Objeto Em nossos tempos Caracteriza Esse contrato Efetivamente Como um negócio Jurídico Espécie de ato Jurídico Bilateral Que tem por finalidade Gerar obrigações Entre as partes Além das condições Além das condições Para sua validade Contrato Possui ainda Três princípios Básicos Que seja Por vontade De ambas As partes Nenhum pode ser Obrigado A fazer Essas Efetividades Significando A liberdade Para estipular A quem Melhor Lhes convenha A vontade Das partes Tem como limite Os termos Da legislação Pertinente A matéria Aos princípios Da moral Da ordem Pública E finalmente Da obrigatoriedade Ninguém pode Estipular um contrato Fora das leis De maneira alguma Bem Aqui a gente Colocou um exemplo Bem simples O Google Que é a melhor Ferramenta utilizada Por jovens Adultos Ou idosos Qualquer um Sabe qual é E ao A gente Ao colocar Pesquisar contratos No Google A gente pode ter Vários Vários exemplos De trabalho De repasse De qualquer Exemplo Mas as quais A gente quer citar Aqui São de fator Jurídico Os que tem Mais importância Seriam os Contratos Bilaterais Ou signalimáticos Ou seja Em quais as duas Partes tem Obrigações E unilaterais Só uma das partes Se obriga Em face Da outra Nestes Como um dos Contratantes É exclusivamente Credor Enquanto o outro É devedor E o que ocorre Na doação pura No depósito Ou no condado É basicamente Isso que eu falei Os onerosos E gratuitos Os contratos Onerosos São aqueles Que por serem Bilaterais Duas partes Com obrigações Trazem vantagens Para os ambos Contratantes Pois este Sofre um sacrifício Patrimonial Correspondente A um proveito Almejado Como por exemplo Na locação De um Que o locatório Paga o aluguel Para usar E gozar Do bem E o locator Entrega O que lhe pertence Para receber O pagamento Nenhum sai Dois saem Beneficiados Os gratuitos Ou benéficos São aqueles Que em um só Uma das partes Obtêm um proveito Podendo este Por vezes Ser obtido Por uma terceira Pessoa Quando há Estipulação Neste sentido Como na doação Pura e simples Comunitativos E aleatórios Comunitativo É o tipo Em que uma das partes Além de receber Da outra prestação Equivalente A sua Pode apreciar Imediatamente Essa equivalência É rápido Objetivo No momento Da formação Ambas as prestações Geradas pelo contrato Estão definidas Como na compra E venda Não pode gerar Nada mais Que esteja Fora do contrato Aleatório É o contrato Em que as partes Se arriscam A uma contraprestação Inexistente Ou desproporcional Como no contrato De seguro E no Contrato de aquisição De coisas futuras Cuja risco Que elas não viram Assumirem Ou adquirente É tudo aquilo Que ainda não está pronto Que a gente ainda vai receber A gente espera Que receba E a partir desse contrato Se forma uma lei formal Consensuais Ou reais Contratos consensuais São os que podem ser Considerados formados Pela simples Proposta de aceitação Já os contratos reais São os que só se formam Com a entrega efetiva Da coisa Como no Mutudo Depósito Ou no panhor A entrega Aí não é um cumprimento Do contrato Mas da própria celebração Do contrato Observa-se Que a doutrina moderna Critica um conceito De contrato real Não é tão utilizado Posso dizer assim Os contratos reais São comunemente Unilaterais Posto que se Limitam a obrigação De restituir A coisa entregue Ele basicamente Só beneficia Mais a um Do que a outro Contudo Pode ser ainda Bilaterais Como acontece No contrato de depósito Remunerado A importância prática Está em que Enquanto não entrega A coisa Não há obrigação gerada Contratos Nominados E inominados Os nominados Também chamados Típicos São espécies Contraturais Que possuem Denominação E são regulamentados Pela legislação Segundo Maria Helena Diniz O nosso código civil Rege E esquematiza 17 tipos Dessa espécie De contrato Compre-venda Troca Doação Locação Empréstimo Depósito Mandato Gestão Edição Representação Dramática Sociedade Parceria Rural Constituição De renda Segura Jogo Aposta E fiança Os nominados Ou atípicos São os que Ressaltam Na consensualidade Não havendo requisitos Definidos Na lei Bastando para Sua validade Que as partes Sejam livres O objeto Contrato Seja lícito Possível E sustentável Na apreciação Econômica Solenes E não solenes Os solenes Também chamados Formais São contratos Que só se aperfeiçoam Quando o consentimento Das partes Está perfeitamente Adequado Pela formação Prescrita Na lei Objetivando Conceder Segurança E algumas Relações Jurídicas De regra A solenidade Se exige Na lavratura De documentos Ou instrumentos No próprio Contrato Em preto e branco A lei escrita E lavrado Em cartório Como na escritura De venda E compra Do imóvel Que é inclusive Pressuposto Para que o ato Seja considerado Válido E já os Não solenes São conceituais Já que Os que se Perfazem Pela simples A unência Das partes O ordenamento Legal Não exige Forma especial Para que seja Celebrado Mas no contrato De transporte Aéreo Um exemplo Principais E assessorais Os principais São os que Existem por si Exercendo Sua função E finalidade Sem depender De existência De outros Os assessorais São aqueles Que só existem Porque São subordinados Ou dependem De outro Ou para garantir O cumprimento De determinada Obrigação Dos contratos Principais Como a Causa E a fiança É Caução Desculpa Esses Os principais São aqueles Que não dependem De outros E os assessorais São aqueles Que assessoram Outros Para se fazerem Ser cumpridas As cláusulas Já redigidas Em outros Contratos Os paritários E por adesão Os paritários São contratos Em que as partes Estão em situação De igualdade Do que permite O princípio Da autonomia E da vontade Nestes São permitidas A discussão De cláusulas Que em forma Da lei Podem se fazer Beneficiar Aos dois Já os contratos Por adesão São aqueles Pré Pré Definidos Em que as Clause Já são Pré Dispostas E em geral Não 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 são Colocados Por lei E nem Por um Por uma Conversa Posso dizer Assim Eles Aderem A uma situação Contratual Que está Previamente Definida Ressalta Se tratar De um Clichê Contratual Segundo Normas De rigorosa Que alguém Adere Aceitando Os termos Como postos Não podendo Fugir Posteriormente Dos Respetivos Cumprimentos São Exemplos Desses Contratos De escolas De cursos E todos Aqueles Já pré Requisitos Que são Colocados As massas Contratos Nos contratos De adesão Eventuais Dúvidas Oriundas Das Cláusulas Se interpretam Em favor De quem Adere Ao contrato Aderente E o Código De defesa Consumidor Em seu Artigo 54 Oferece O conceito Dispõe Sobre Admissão De Cláusulas Resolutória São Exemplos Desse Tipo De Contrato Seguro Contrato Consórcio De Transporte Isso é Tudo Pessoal Aplausos 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 Muito Obrigada Ao grupo E agora Creio que Seja o Último Já Conversei Com o Pessoal Ali Acho que Não tem Mais Ninguém Para Apresentar Então Pelo Que Eu Já Ouvi Vai Ter Que Reorganizar A turma Então Vamos Dar Uma Pausa Para Reorganizar A turma Antes Do Grupo Começar Nós Vamos Fazer Uma Mini Simulação Do STF Com Tema Cotas Universitárias E a gente Queria Falar Que A gente Acabou De resolver Isso Foi um Improvísio Mas O que A gente Está tentando Fazer É Que seja Algo Que Tem a ver Com direito Que eu Acho Que É o Principal Objetivo De todo Mundo E tem a ver Com cidadania Só isso Boa tarde Eminentes Ministros Eminente Procurador Geral Da República Eminente Advogado Geral Da União E demais Presentes No recinto Passaremos Agora Ao julgamento Da ação Direta De inconstitucionalidade 167.35 Relativa As cotas Para ingresso Na universidade Chamo agora Excelentíssima Ministra Relatora Para o relatório Boa tarde Excelentíssimo Presidente Eminentes Ministros E Notíssimo Procurador Geral Da República E Senhores Advogados No ano De 2008 O Partido Democrata Entrou com Pedido De inconstitucionalidade Para com As cotas Universitárias O pedido Foi arquivado E não tomou Precedência Porém Neste ano Este mesmo Partido Refez O pedido E o STF Passa a fazer Apreciação Acerca da Constitucionalidade Do sistema De cotas Muito obrigado Pedimos desculpa A plateia Por problemas Técnicos No sistema De áudio Do STF Nós estamos Usando Esse microfone Excelentíssimos Passo agora As sustentações Orais Acerca do Tema Chamando Primeiramente A Procuradoria Geral Da República Eminente Procuradora A senhora Tem a palavra Perdão Eminente Procuradora Bom dia a todos Os presentes Começaremos aqui As nossas discussões Desculpa Sobre as cotas Nas universidades A Procuradoria Acha Que as cotas Devem ser aplicadas Porque os negros Principalmente Sofreram Muitas Muitas Discriminações Do passado E devem ser Ressarcidos Com Lugares Nas universidades E melhor Entregação Social Cada vez mais E assim As cotas Seriam uma ótima Oportunidade Para tal Feito Muito obrigado Pela sustentação Eminente Procuradora Geral Da República Continuando Com as sustentações Orais Reconheço Agora Excelentíssima Eminente Advogada Do Partido Democrata Por favor A senhora Tem a tribuna Obrigada Presidente Excelentíssimos Senhoras Ministras Senhores Ministros Procuradoria Geral Da República E Plateia O sistema De cotas Da UNB É um processo Desvantajoso Em relação Ao sistema Universal Como motivação Racista E mal Elaborada Porque capacidade Não escolhe Cor Inteligência Não escolhe A quantidade De melanina De uma pessoa E Dedicação Esforço Força De vontade São o que Definem o sucesso Ou não De vestibulando No vestibular O que Mostrando Que um negro Assim como um amarelo Ou como um branco Pode Entrar na UNB É É O que Pode Ser De diferente É a motivação Que ele tem Da família Ou dos amigos De ser meio social Ou então Das oportunidades Que ele recebe Em relação A escola E ao seu ensino Mas tirando Estas peculiaridades O resto É por parte dele Ele que Corre atrás E Trago a Constituição Federal Para mostrar-lhes Que o sistema De cotas É inconstitucional É Artigo 5º Puts Artigo 5º Todos São iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer natureza Garantindo-se Aos brasileiros E aos estrangeiros Residentes No país A inviolabilidade Do direito à vida A liberdade A igualdade A segurança E a prioridade Obrigada Senhores Muito obrigado Eminente Advogada É Bom Algum ministro Gostaria de fazer Alguma consideração Acerca das Sustentações orais É Antes dos votos Ah Alguma consideração Extra Bom Então acho Creio que Possamos proceder Direto Para o processo De votação Chamo a ministra Relatora Para o voto Senhores ministros E presidente Eu como ministra Relatora Voto contra As cotas Devido a que É O racismo É uma grande Fonte De que As pessoas Não são Negras E necessariamente São pobres Eu conheço Muitos negros Ricos E eu conheço Muitos negros Com grande Qualidade de ensino E nem por isso Eles tiveram que aderir Ao sistema de cotas Mas E as pessoas Brancas Que nasceram Pobres E não tem Nenhum tipo De ensino De qualidade Essas sim Deveriam ser beneficiadas Mas não são Porque o sistema É racista Só beneficia Os negros Mesmo assim Exclui Os brancos Eu voto Contra Mas defendo Que o sistema De cotas Deveria ser Para pessoas De baixa renda E não para negros Eminente ministra Muito obrigado Agora chamamos O excelentíssimo Ministro Felipe Para o voto Senhores ministros Senhoras ministras Devemos observar Com cautela O previsto No artigo 5º Como bem ressaltado Pela Advogada Democratas O caput Do artigo 5º Traz que todos São iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer Natureza Ou seja Não se deve Distinguir Por qualquer Razão No caso Também temos Uma frase Muito famosa De Aristóteles Que normalmente Damos no primeiro Semestre de direito Tratar igualmente Os iguais Desigualmente Os desiguais Na medida Que se desigualam Nos termos Da lei Isso daí É o que consiste O princípio Da isonomia Ou seja A igualdade Porém Estariam somente Os negros Em situação Desigual No concurso Prestado Para ingressar No vestibular Quantos Outros Muitos Brancos Japoneses Amarelos Pardos O que sejam Também não se Deparam com Essa situação Desigual E com Este impedimento Para estar Ingressando A faculdade Com certeza Levamos em consideração O fato Da história De termos Maltratados Negros Durante muito tempo Mas Isso se passou Há muito tempo Hoje mesmo Nós podemos ver Até no próprio Supremo Tribunal Federal Temos o ministro Joaquim Barbosa Negro De excelente Capacitação Intelectual E excelente Jurista Não É a cor Que irá Designar Capacidade Intelectual O inciso 41 Do artigo 5º Também Traz que a lei Punirá Qualquer discriminação Atentatória Dos direitos e liberdades Fundamentais Então contra o racismo Nós já temos um artigo Tanto no direito penal Quanto na constituição Para abranger Essa situação Temos também No artigo 5º No capto A inviolabilidade A igualdade Que é um dos direitos fundamentais Igualdade Segurança Liberdade Propriedade E é o direito A vida Entre outros Muitos direitos fundamentais Eu me posiciono Também Contra As cotas E Sigo Totalmente O voto Da ministra Relatora Muito obrigado Eminente ministro Continuando a votação Chamo a ministra Ana Luísa Para o voto Boa tarde Ministros E todos os demais presentes Gostaria de dizer Que também sou contra As cotas Porque acredito Que Qualquer tipo De Cotas São Qualquer Cotas raciais São um tipo De discriminação Que E Acredito Que nenhuma Que a cor Da pessoa Não denomina Sua inteligência E existe Muitos Brancos Que tem muito Menos Possibilidade Disso Do que negros E isso não faria Muita diferença Muito obrigado Excelentíssima ministra Continuando com as votações Chamo a excelentíssima ministra Paloma Para o voto Boa tarde Senhor presidente Ministros E os demais presentes Eu voto Contra o sistema De cotas E Eu acho Que O sistema De cotas Ele devia ser Atualizado E reformulado Não que seja Contra as cotas Em si Mas sim Uma atualização Da lei Onde A cota Deveria ser Não sim Para negros Mas sim Para Ou pessoas Que estudam Em escola Pública Que seria Mais viável Ou Para baixa renda Que automaticamente Seria Quem estuda Em escola Pública Porque Existem Muitas Eu acho Que A questão Da cota Influencia Com que a pessoa Só porque Ela é mais Moreninha Que ela não estude Tanto Contra o outro Para o vestibular Isso Acaba Influenciando A desigualdade Até porque Num concurso público Em qualquer outra coisa Que ela for fazer Ela não vai ter cota Para o negro Só na universidade Então É uma exceção Que se abre Num mundo Onde ele nunca mais Vai ter Muito obrigado Excelentíssima Ministra Agora Procedo O meu voto Não que ele seja Necessário Mas farei Alguns poucos Comentários Sobre o exposto Neste plenário Primeiramente Eu me posiciono Eu me posiciono Totalmente Contrário Ao sistema De cotas Também Creio que O problema Que põe Em condição Desigual Os candidatos Num vestibular É devido A uma ineficiência Do Estado Em garantir Um direito Fundamental Que é o direito A educação Ao ensino Público De qualidade E não creio Que isso seja Um motivo Digamos A proteção De um direito Fundamental Que seria A isonomia Não seja Motivo Para se usar De outro Atentado Aos direitos Fundamentais Seria o racismo Não acredito Que as cotas Devam Seguir em frente Senão nós Teremos Cada vez mais Afirmações Totalmente Errôneas Como já tivemos De pessoas Importantes No governo Dizendo que É justificável Que os negros Revoltem-se Contra os brancos Devido a carga Histórica O que pra mim É totalmente Agressivo E fere Todos os direitos Fundamentais Previstos no artigo 5º Já foi muito bem Fundamental O artigo 5º Prega a isonomia Traz Combate ao racismo E traz pena Feito esses comentários Proclamo o resultado Dessa sessão plenária Por unanimidade O Supremo Tribunal Federal Acredita que O sistema de cotas É inconstitucional Terminamos Essa sessão plenária Muito obrigado Por nos ouvir Aplausos 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 Muito obrigada Muito obrigada ao grupo Pela apresentação Foi bem interessante Fazer uma simulação De um julgamento Do STF Infelizmente Como vocês já sabem A gente não vai poder contar Com a aula do ministro Gilmar Infelizmente Então eu declaro Encerrada A apresentação De trabalhos Aqui fora Perto da lanchonete A gente vai A gente vai ter Um pequeno lanche De confraternização Para celebrar O encerramento Do curso Espero que todos Tenham gostado Bastante Tanto dos trabalhos Quanto Das aulas em si Do curso em si Que levem Um pouco Os ensinamentos Para o resto Da vida de vocês Muito obrigada A todos Aplausos Aplausos Aplausos